Olá galera e bem-vindos ao canal Le Francais Gameplay e hoje, hoje vamos jogar mais uma partida de Civilization VI com o Metal Bear e o R4. E vamo nós! Já comecei aqui galera fazendo as pazes com o Robertinho, porque essa guerra era uma guerra sem capacidade de ser ganha, mas pelo menos eu capturei a cidade Roxburgh deles, que eles construíram tão perto, mas tão perto da minha fronteira que não tinha como deixar isso passar. Acabei capturando mais uma cidade pra mim, que me dá a possibilidade de expandir um pouquinho mais o meu território. Nada muito grande também. Vamo atrás desses bárbaros que estão ao sul da minha cidade, capital, Amsterdã. Vamo atrás desses bárbaros. Nossa Senhora! Eu já tô atrás, grande cientista. Eu não tenho nem condição de pegar. Grande Esquerdo também eu não vou pegar. Vitória religiosa. Eu estou atrás agora do Shaka. O Shaka também tá evoluindo a religião dele. Vitória científica eu tô na frente do Metal Bear, mas isso por pouco tempo. Acho que o Metal Bear quando ele parar as guerras dele vai voltar a ficar na frente. Pronto! Liberamos os Spolders. Os Spolders que é a melhoria da Guilhermini. Vamos desbloquear um novo governo. Aqui dá pra promover mais um governador. Dá mais ciência e mais cultura. Eu estou precisando de ciência porque eu estou atrás. Eu estou atrás. Eu estou atrás de todo mundo. Um acordo. Um acordo com um livro. Ele me dá serviço e dinheiro com um livro. Ah! Aceitei, né? As grandes obras nesse jogo elas dão mais turismo. Elas dão bônus de cultura. Eu não sei bem como é que funciona os bônus de cultura nesse jogo. Eu nunca entendi direito como que funciona esse bônus. Nunca entendi direito como funciona esse bônus. Ali estão construindo uma maravilha do mundo. Não sei identificar qual. Mas estão. Em Kabul. Aqui vamos fazer... Farrole, eu acho. Vamos ver mais carro velho. O farrole. O muralha. O monumento. Monumento, vai. Monumento é muito uma construção que você faz no começo do seu jogo. No começo, assim. Começo, começo, assim. Tipo, acabou de criar a primeira cidade e faz o monumento. Agora, o monumento nas próximas cidades, realmente, eu não vejo muita utilidade. Principalmente se você não for atrás de uma vitória cultural. Uma vitória cultural. Realmente não vejo muita importância em criar monumentos. Mas isso é uma escolha de cada um. Uma escolha de cada um. E agora, com a minha caravela, vou poder visitar o mapa marítimo. A era normal, faltam dez e vinte e cinco turnos até a próxima era. E pelo menos pegar a era normal. Faltam três pontos para pegar a era de home. Estão aguardando o metal bear. Metal bear. O que será que o metal bear está fazendo? Palenque. Diplomata. Diplomata. A diplomata é uma governadora. É uma governadora que a gente pode desbloquear no jogo. Ela dá um bônus de emissários na cidade que você coloca ela. Então, você pode colocar em palenque e ela dá um bônus de emissário. E geralmente sempre te deixa à frente dos outros jogadores. São uma pelas. ,, 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 Olha Láutaro, como a gente declarou guerra no Láutaro e a gente meio que dizimou as tropas, os apóstolos dele que estavam conquistando e tentando converter, ele está voltando agora com força para converter as minhas cidades de novo. Aqui a gente terminou a Arena, o Coliseu é uma ótima melhoria, mas é muito chato perder 19 turnos para construir o Coliseu. Estou em dúvida aqui. Estou em dúvida. Vamos de monumento mesmo, vamos terminar, fazer esses monumentos em todas as cidades. Uou, ataque Piqueiro, Lanceiro na verdade, agora é Lanceiro. Piqueiro eu acho que é, ou é o Lanceiro a primeira unidade e o Piqueiro a segunda, eu acho que é, Piqueiro é a evolução do Lanceiro. Pronto, a gente acabou com esse acampamento bárbaro. O problema dos Lanceiros é que eles são bem fortes contra as unidades dos Cavaleiros, né? Aqui vamos levar a nossa tropa para, nosso comerciante para Rosberg. Olha só esses danados desses apóstolos tentando converter minhas cidades, que maldito. Quando eu tiver oportunidade, eu vou declarar a guerra contra ele de novo. Aqui vamos fazer um anfiteatro, que é um monumento do distrito teatro, é um monumento do distrito cultural, né? O teatro. Ah, olha então, né? Todas as melhorias que eu quero fazer dão bônus em cima de minas ou coisas que eu já melhorei, eu não vou ficar mudando essas coisas. Olha, com o nobre dá pra matar sem perder unidade, isso é bom. Aqui vamos criar uma rota comercial entre Roxburgh e Amsterdã. Olha lá, o R4. Casus Belli, não dá pra desbloquear nada. É porque acabei de sair de guerra contra o Lautaro? Não é isso, eu quero denunciar ele. Na verdade, eu queria falar pra ele não converter minhas cidades, ou não converter minhas cidades. Não converter minhas cidades-estados, né? Como eu denunciei o Lautaro, agora ele tá com... Ele tá me depreciando, ele está... Ele é contra mim. Quando concluímos polvo, então vamos poder evoluir nossas... Nossas tropas para... É... É... Agora para... Como é que chama? Nossos... Atacantes para... Mosqueteiro. Não tenho mosqueteiro. Eu não tenho o... Espadachim. Morreu, né? Morreu o espadachim. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto